Abertura 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 de estar na riqueza das coisas simples. O melhor é todo dia acordar, poder sentir o que é que o mundo tem e pode dar a verdade. Dessa vida tá em procurar, olhar bem fundo, buscar o essencial. Felicidade tá na riqueza das coisas simples. Felicidade tá na riqueza das coisas simples.